Olá gente, eu sou o Nicolas Batista e vou mostrar pra vocês como seria o Zezé de Camargo, o nosso ex-presidente Lula e o nosso amigo Tugirica cantando uma música internacional. Como seria? Será que o Zezé de Camargo iria atrapalhar os dois, o ex-presidente Lula e o Tugirica? Ou não? Então vou mostrar pra vocês. Começar com o nosso presidente Lula. Mais ou menos assim. Companheiros e companheiras do meu barzinho, vocês que votaram na Dilma, votaram no Tugirica e votaram em mim, na minha vez. Vocês vão ver agora, companheiro, eu cantando, companheiro, internacionalmente, companheiro. Então vai começar assim. Depois você canta a Dilma. Vamos, vamos, vamos. E eu compro a ele. Pode começar a Dilma. Vamos, vamos. Baby, use. Baby, use. Baby, love you. Waw, baby, wo-by, why. Baby, use. It's for you. Waw, baby, wo-by, why. O que é isso? Vai acompanhar, pode começar, chegou a sua vez. Hoje estou contente que rei, todo o mal que eu te cojei, vim aqui pra te dizer. Hoje estou contente que rei, todo o mal que eu te cojei, vim aqui pra te dizer. Uma chance de poder te conversar e te amar. Companheiro, que liga, todo o companheiro do meu Brasil, deixe o nosso amigo Zezé de Camargo cantar, todo o dia. Então, Zezé de Camargo, eu vou começar, e você vai cantar. Zezé de Camargo, eu vou começar, e você vai cantar. Zezé de Camargo, eu vou começar, e você vai cantar. Zezé de Camargo, eu vou começar, e você vai cantar. Zezé de Camargo, eu vou começar, e você vai cantar. 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 Tchau!